Brooklyn, 1983 Eu chamo de paixonite do ônibus porque aconteceu num ônibus Teve uma vez que eu tive uma paixonite num elevador Perdi minha cabeça tentando seguir ela Teve também minha paixonite da janela E por que não? Eu aprendi muito cedo que o dia dos namorados não é um dia para casais, é um dia para as mulheres Se uma mulher aparece de mãos vazias na porta de um homem, nada demais Mas se um homem aparece de mãos vazias, seria melhor não ter a pa... Essa é a minha menina economizando dinheiro Claro filha, para quem é? Meu namorado Seu o que? Ela é popular, a consequência é essa Se não gostasse do Caruso, eu não achava que ele merecia ser xingado pela minha mãe Embora meu pai não fosse romântico Ah, ele não era burro não Ele tinha uma caixa de sapato cheia de cartões em casa Ele podia dar um cartão sobre qualquer ocasião para minha mãe Você... Tá vendo só, Rochelle? É por ver essas coisas que a Tony anda por aí falando para as pessoas que tem um namorado Mas... Julius, ela só tem 10 anos Ele é só um garoto da turma dela, nada mais Rochelle, que é anticoncepcional e eficaz Ai, por que garota gosta de cara que maltrata ela? Cara legal sempre se dá mal Talvez cara ruim, e de repente a cara do cara é legal Quando a menina aparece, não tem mais ninguém por perto Você falou alguma coisa para ela? Eu nunca sabia quando ia ver a Tange no ônibus Então eu ficava todo animado quando eu via a minha deusa chegando Me solta! Não! Infelizmente ela também estava sempre animada Mas não animada feliz, era um animado... Ele começou Para de mentir, você sabe que ele não começou nada Para de mentir Eu mandei descer Anda logo Tá Você quer se sentar? Oi, o Drew está... Percebe que são 8 e meia da noite O Drew está na cama Ele tem 11 anos O-N-Z-E 11 Vaza Se procurar, me ouvir Maneiro Olha ali James Ah, então é ele É Tá bom Tchau papai Tchau amor, tenha cuidado Enquanto meu pai estava se livrando do namorado da Tônia Eu queria que ele se livrasse do meu Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão Volte para a África, consegue mesmo? Não sei, não É só um cartão Um cartão é só sua se me quiser Do que mais precisa para entender Como é que quando se trata de mim Você entende muito mais sobre garotas, mas Você pira quando uma delas te dá um cartão Anda logo, amor Greg, quando você comprou esse carro? Hoje o outro está na oficina Ver um cartão de verdade de alguém Obviamente eu estava errada Não era do Caruso, eu não dou uma dentro Eu não sabia que era seu Enquanto eu não podia ter sido menos popular Lá em casa o Drew não podia ter sido mais popular Aos 12 anos de idade E bisavôs aos 43 Amor, relaxa Não esquenta com isso Nem se preocupa, né? Mas eu não vou deixar alguém me chamar de vovó, não Com a minha mãe de plantão Eu não consegui uma mulher até fazer 30... Como que mais? Cadê o presente? Eu só comprei um cartão Só isso? É o dia dos namorados e você só comprou uma porcaria de cartão? Ah, eu acabei de te conhecer Tá bom Cadê as flores? Cadê os bombons? Mandando cartões para o meu filho, Jonesy Mas e os bombons? Eu acho que mandar os cartões já é o bastante Dar um cartão para a Tandy não deu certo Mas eu sabia que é minha mãe Cinco anos depois Cadê as flores? 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 Cadê as flores?